No caso de recusa ou retardamento na expedição da certidão, o interessado poderá reclamar a autoridade competente, que aplicara, se for o caso, a pena disciplinar cabível. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 20. No caso de recusa ou retardamento na expedição da certidão, o interessado poderá reclamar à autoridade competente, que aplicara, se for o caso, a pena disciplinar cabível. Parágrafo único. Para a verificação do retardamento, o oficial, logo que receber alguma petição, fornecerá a partigo uma nota de entrega devidamente autenticada.